Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem com você? No Evangelho de Lucas capítulo 24, versículos de 35 a 48, vemos como os discípulos de Jesus ficaram surpresos e assustados quando o Senhor ressuscitado apareceu diante deles. Mas Jesus lhes disse, Por que vocês estão perturbados? E por que surgem dúvidas em seus corações? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam. O Espírito não tem carne nem ossos. Como vocês estão vendo que eu tenho? Jesus não apareceu apenas para tranquilizá-los, mas também para lhes dar uma missão. Ele disse, Todas as coisas escritas a meu respeito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, tinham que se cumprir. E então Jesus abriu a mente deles para entenderem as Escrituras. E ele lhes disse, Foi assim que está escrito, que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Esta é também a nossa missão, testemunhar Jesus Cristo a todas as nações. Se faz necessário entender as Escrituras e abrir as nossas mentes para a vontade de Deus, precisamos tocar as vidas das pessoas com as mãos da misericórdia e da compaixão, assim como Jesus fez. Como Jesus disse aos discípulos, também nos foi dito, Vocês são testemunhas destas coisas. Então hoje, peçamos ao Senhor um coração aberto e amoroso, para que possamos ser as suas testemunhas, e desta maneira tocar a vida das pessoas com nossas palavras e ações, para que possamos levar a todos o amor e a graça de Deus. E o Senhor derrame sobre nós as suas graças, assim seja. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.